E tem uma brasileira especial para você agora, ou isso não pode falar? Ah, vou dar um beijinho para tudo, para tudo. Para todas as mulheres, porque tem tantas lindas por aí. Hey guys, hoje estou aqui com um candidato muito especial no canal, é o Tim. Valeu, valeu. Tudo bem cara? Tudo ótimo, tudo ótimo. Acabamos de gravar um vídeo no canal dele, então vamos lá assistir outro vídeo também. A gente falou sobre as coisas que os gringos acham meio estranhas, meio diferentes. As coisas que confundem gringos, porque gringos são fáceis de confundir aqui. Coitado deles, né? Mas vocês são gringos, a gente também são gringos também. Somos, mas a gente também somos meio brasileiros já. Você agora é casado com uma brasileira, agora você é muito brasileiro. Posso morar aqui para sempre, se você quiser. Você é brasileiro. Mas o canal dele é o Tim Explica, então vamos lá assistir aquele vídeo também. Mas hoje eu queria perguntar, queria fazer algumas perguntas para você sobre sua vida, o que você está fazendo aqui no Brasil, o que você está gostando do Brasil, as coisas... Também as coisas que são surpreendentes para você aqui. Então vamos começar com uma pergunta que eu recebo muito, imagino que você recebe também. Por que você aprendeu inglês? Inglês porque minha mãe me ensinou inglês. Desculpa, desculpa. Porque eu nasci nos Estados Unidos. Português, português, gente. Por que você aprendeu português? Ah, boa pergunta. Eu aprendi, estava falando com o Gavin, a gente aprendi espanhol primeiro. Você aprende espanhol primeiro? Um pouquinho, é. Eu jogava béisbol, todos os meus amigos falavam espanhol, só sabia o básico. E depois da faculdade, eu encontrei alguns brasileiros em Nova York e comecei a falar com eles. E foi fácil aprender o básico, não quer dizer que eu falei bem. Mas daí eu comecei a dar aulas e criei um canal e agora estou aqui na Copacabana, na chuva, falando com você. Pois é, né? A gente está aqui no rooftop barzinho, no top do nosso hotel. É muito legal esse vídeo, só que está chovendo da gente. Está chovendo e está frio, né? Eu trouxe um casaco, mas você não. Mas eu não tenho medo de chuva, eu não estou feito de papel. É. E então você aprendeu não por causa de... porque eu aprendi por causa de uma... Por causa do amor. Por causa de amor. É. Mas você não, né? Não, acho que não foi amor. Tá. E tem uma brasileira especial para você agora? Ou isso não pode falar? Vou dar um beijinho. Ela sabe. Para tudo. Para tudo. Para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Porque tem tantas lindas por aí. E sobre comida brasileira, tem... Primeiro, quanto tempo você já ficou no Brasil? Em total. Eu passei três meses. Tá. E... Começando o carnaval e eu voltei para os Estados Unidos. E agora eu cheguei segunda passada, só duas semanas. E só... Um... Três meses e pouco. Tá. E comida? Comida... Comida aqui é muito boa. Eu estou vestiado. Eu como coxinha quase todos os dias. Cada domingo, pastel, frango, catupiry na feira. Cada domingo. Cada domingo. E... Com ketchup. Eu não... A primeira vez que eu ouvi ketchup, eu pensei... É uma fruta. Ketchup. É ketchup. E... Eu quero saber o que você acha das comidas que a gente tem nos Estados Unidos. Que também tem aqui. Pizza. Hot dog. Qual é a diferença? Qual... O que você acha dessas comidas aqui no Brasil? Sushi. Eu acho... Depende, né? O hot dog aqui é um pouco diferente. Mas é... Vem com mais coisas, acho. Nossa mais básica. Eu... Eu sei que eu vou... Eu não devo falar isso. Mas eu, pessoalmente, prefiro a pizza de Nova York. Eu acho que lá a gente tem pizza que é muito boa. Mas é... São Paulo tem pizza boa. E... Uma coisa que me estranha um pouco é que eles comem pizza com a... Garfo e faca. Eu não consigo comer pizza assim. Eu também não. Mas... Porque em Nova York é sempre de mão com... Você tem que dobrar, dobrar e... É assim, mas... Arroz e feijão eu consigo comer todos os dias, só... Legal. Comida aqui é muito boa. Muito boa. E sobre os brasileiros em geral? Brasileiros em geral? É... Eles são mais simpáticos? Eles são mais animados? Eles são mais calorosos, mais simpáticos. Tipo, você conhece um brasileiro, eles já são meio amigo. Acho que com americanos demora mais tempo. Demora. Americanos não são tão... Ai amigo, quem conhece faz cinco minutos. Americanos menos assim. Mas eu não quero dizer que... Às vezes acho que brasileiros acham americanos frio ou fria. Mas eu acho que isso é uma diferença de culturas. Americanos são gente boa também. É, eu também acho. Depende de pessoa. Depende de pessoa. É, e depende do contexto de conhecer a pessoa também. No bar. Você não vai tipo... Procurar pessoas conhecerem nos bares nos Estados Unidos. Mas se você tem um amigo de outro amigo que estão se encontrando pela primeira vez. Eles vão tipo, ficar conversando. Mas não é a mesma energia color que os brasileiros têm, né? É, eu acho que com certeza isso é diferente de cultura. É o primeiro encontro com brasileiros. E também há cumprimento de cada vez a gente querer falar isso. A gente querer falar isso, mas... Brasileiro é mais... É. Um abraço. E voltando para... Como e porque você aprendeu português. Por que você criou um canal no YouTube? Para os brasileiros. Para os brasileiros. Eu já estava dando aulas de inglês. Mas eu não gostava tanto da estrutura da escola. É muito estrito, né? Ah, não pode fazer aulas sobre isso. Mas isso é importante. E eu só decidi criar um canal, passando as dicas que eu já passava pros meus amigos. E eu falava muito ruim o português, muito ruim. Eu não consegui falar nada. Eu ficava como Tarzan chapado. E agora, pelo menos, eu consigo falar coisas que eu quero falar. Mas foi assim, um ano e pouco. E você? Por que eu aprendi ou por que eu criei um canal? Você conheceu Macheli não no Brasil, você conheceu em Ásia, né? Na Ásia, é. E foi amor de primeira vista? Foi. Mais ou menos, foi. Mas daqui eu cheguei aqui, eu tava fazendo aulas de português. Então eu fiz aulas mesmo de português aqui. Daí eu conheci outro cara e ele falou... O francês. O francês dos gringos no Brasil, aquele canal. E a gente decidiu fazer um vídeo falando sobre... pegando micos no Brasil. Ou falando sobre as coisas que achamos ridículas. E o mico mais grande que você pegou aqui? Pagou aqui? Ah... Não era tão grande que ele ainda tá casado. Fizemos nossos primeiros vídeos, fizemos um vídeo pegando mico no Brasil. E o que eu falei é que sobre cumprimentando alguém, eu cumprimentei um homem e dei um beijo no rosto dele sem querer. Isso eles fazem na Argentina, sabia? Na Argentina, na Europa também é muito comum, mas aqui no Brasil você não faz isso, né? É, não faz. Mas na Argentina, a primeira vez que alguém fez isso comigo, eu falei... Você é novaiorquino, então... Não faz isso, né? What's up? Mas eu não peguei muito... um mico muito, muito... Eu confundo pau e pão muitas vezes. Eu quero um pau na chapa, pau com queijo, pau de queijo. Diferente de... Essas coisas acontecem, né? Acontece mesmo. E sobre aprendendo português, quais são as maiores dificuldades que você pensou em aprender? Ou que você ainda tá pensando, por quê? Eu acho masculino e feminino. Mesmo que eu aprendi um pouco de espanhol, pra gente não tem esse conceito de a mesa é feminina. A mesa é uma mesa, né? Masculino e feminino. Só pra pensar em coisas masculino e feminino é difícil. Só eu cometo muitos erros de masculino e feminino. E gramática também, é difícil conjugar os verbos. Certo? É, é muito difícil. É muito difícil. Se eu tivesse... As condições é muito difícil. Pra você... Eu também tenho muito... acho que a coisa mais difícil é os gêneros das coisas. Gêneros, muito difícil pra gente. É impossível porque eu falo alguma coisa tipo, ah, eu quero uma cerveja. E depois eu penso, ah, nossa, mas é uma cerveja, mas já era... Mas eles entendem. Geralmente isso não causa confusão. É só, ah, esse gringo não sabe. Quando você vai falar português com um brasileiro, é sempre... Para a maioria delas, eles ficam... Eles ficam surpreendidos que você fala português. Tipo, por que você ia falar português? Aham. Não, porque se a pessoa não sabe falar inglês, nem importa se eles são surpreendidos. Eles vão continuar falando português, né? É verdade, é verdade. Mas se a pessoa fala bem inglês, eles vão... Às vezes, se você tem sotaque carregado, eles vão trocar por... Eu estava buscando esse hotel, na verdade, e a moça no bar falava inglês comigo. Perfeito, só. É. Os outros caras não falavam nada de inglês, eles falavam português comigo. Eu entendi. Você fica com raiva com as pessoas respondendo meu inglês quando você vem falar inglês ou português com eles? Não, eu... Aqui no Brasil eu tenho bastante pessoas para treinar meu português. Se alguém quer falar inglês, confio de boa, aqui sempre saudades às vezes. Ah, que bom falando inglês, é mais fácil para mim. Quando eu estava aprendendo português, eu queria sempre falar português, então eu tentei falar o máximo possível com pessoas em português e algumas pessoas sempre me responderam em inglês e eu fiquei um pouco chateado com isso. Você não? É, mas acontece. Não, depende. É que já falamos num nível que dá para conversar e não precisa... Às vezes eles percebem, eles querem treinar o inglês deles. É, acho que é mais isso do que eles... Eu tento não levar nada pessoal. É, isso é uma boa... De boa na vida, né? É. Bom cara, muito obrigado. Obrigado você. Foi bom te conhecer. Foi bom a gente se conhecer hoje. Sempre tem lugar no Colorado, se vocês querem visitar. Colorado, sim. Eu e o Gavin também mora. Eu quero visitar, não sei como fazer nada desses suportes de inverno, só paga alguns micos lá. Nova Yorkinho, Nova Yorkinho no Colorado. É. Nem sabe patinar? Tipo... Ice skate. Ah, sim, sim. Não sei como... Não sei como... Não sabe como esquiar? Não. Eu te ensino como fazer snowboard, melhor. É, mas eu acho que quando você é... Você passa um certo... Você tem menos vontade de se machucar. Também, é verdade. É a mesma coisa com aprender idiomas. Tá bom. A gente tá indo aproveitar esse clima maravilhoso. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Não, mas é maravilhosa. Só preciso de um pouco de sol. Estou esperando o segundo sol chegar. É. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.